Olá, mamães, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui de volta com um vídeo para o canal. Hoje eu vou trazer uma resenha desse lencinho, tá? Então, esse lencinho chama Baby Wipes. Aqui tá escrito nova embalagem. Ele é do mesmo fabricante dos lencinhos da Huggs, tá? Aqui, ó, Kimberly Clark, tá? E ele é fabricado na Argentina, tá bom? Vamos voltar aqui rapidinho pra frente. Então, aqui ele diz que é limpeza com toque suave, com vitamina E e aloe vera, dermatologicamente testado, hipoalergênico, sem parabéns e sem álcool, tá? O tamanho dele é 19x14, né? Aquele tamanho padrão básico. Aqui nas laterais fala a mesma coisa, vem 48 toalhas umedecidas, né? Esse lencinho eu não tenho o antigo, eu vou deixar uma foto dele pra vocês aqui do lado. Ele foi reformulado, tá? Aliás, reformulado não, né? Mudou aqui só a embalagem, né? Como ele fala, tá bom? Daí, aqui atrás, ele não fala nada sobre ser usado para mãos e rosto, né? Na verdade, ele não dá nenhum detalhe, assim. Aqui, ele só fala que são feitos sem álcool e parabéns, né? proporcionando limpeza segura para o seu bebê, tá? É de fibras naturais e ajuda a prevenir assaduras. Então, assim, a gente tem a... Chega à conclusão de que ele é somente para bumbum, tá bom? Então, ó, vamos começar aqui pelas considerações, ó. Tá vendo aqui que a colinha, né, já saiu, tá? Essa colinha aqui, na verdade, acho que foi no terceiro dia que eu tava usando, é... Eu acho que a Isabela abriu e passou a noite aberta, sem colar assim, sabe? Eu sei, gente, que de repente, quando eu olhei, tava assim. Então, a colinha não durou até o fim e eu não cheguei a tirar, quis tirar muito, não tirei, pra poder mostrar pra vocês como que fica o desempenho, né? E pra mostrar que a colinha não segurou, tá bom? Ah, esse lenço, lembrando, eu paguei seis e alguma coisa no mercado, lá perto da casa da minha sogra, tá? Então, vamos aqui tirar o lencinho. Não tá no fim, tá? Ainda tem alguns, assim, deve ter uns dez no máximo, tá bom? Então, vamos aqui. Eu acho que... Eu acho que eu tenho muita dificuldade pra tirar esse lenço. Ele realmente, ó, sai um por vez, tá? Enquanto a questão de sair, ele não sai mais de um por vez. Ele sai um só. Então, ele é um lenço bem fininho. Aqueles lenços da Hugs, né? Que, pra quem já conhece, parece um papel molhado, né? Já vou dando logo as minhas considerações, tá? Então, ele parece um papel molhado. A medida dele tá aqui, ó, na medida do pacote. Ele é um pouquinho menor que o pacote, tá? Esse lencinho eu vou descartar, tá, gente? Não vou usar, não. Não se preocupem. E aqui, ó, eu vou até aproveitar aqui o tapete. Olha que lindo, ele vem com esses desenhos. Lindo, né? Eu gostei, acho muito fofinho. Ele tem um cheiro muito agradável, tá? O toque dele é um toque seco. Vou tirar daqui pra gente poder ver. Ele tem um toque seco. E... Pra tocar, assim, nele, eu acho ele gostoso de se tocar. Mas pra passar no bumbum do bebê, eu ainda acho ele muito seco. Eu não indico ele pra uso em recém-nascidos, né? Cheguei a usar um da Hugs pra recém-nascido na Isabela quando era bebezinha. E... Esse aqui eu ainda não recomendo, tá? Sei lá, eu não gosto, gente, não. Pra mim, não rola muito silêncio. Comprei porque o preço tava bom e a... A embalagem era nova, né? Então, olha aqui, ó. Ele faz um... Ó, agora que eu tô vendo. Faz... Mas, assim, ele não faz espuma na hora que a gente tá usando, tá? Ele é bem pouco úmido, ó. Ó. Poucas gotinhas, tá vendo? Então, ele é bem pouco úmido. Eu espremi com bastante força. Aí, ele continua, assim, não chegou a rasgar comigo nenhuma vez, tá? Eu usei. O pessoal fala, ah, mas é muito fácil de rasgar tudo, gente. Não rasgou comigo nenhuma vez. Rasgou com a Isabela, porque ela pegou e ficou rasgando, mas, ó. É... Acho que a Hugs tinha até falado, né? Que eles estão mais resistentes, né? Ó, ó. Eu vou esticar aqui, porque todo mundo... Eu falei que não ia mais esticar, mas eu vou. Porque todo mundo fala que os lenços da Hugs são muito frágeis, né? Que rápido rasgo... Da Hugs, não. Da Kimberly Clark. Então, eu vou, ó, esticar aqui, ó. Agora que rasgou aqui um pouco. Então, eles não estão mais frágeis daquele jeito, não, tá? Vou rasgar aqui agora direto, assim, ó. Ó. Ele não é mais... Eu já usei os lenços da Hugs nos anos atrás. Ele era realmente muito fácil de rasgar. Agora, ele não é mais, tá? Não é mais assim. Antes a gente tirava, né? Do pacote, ele já vinha rasgando. Agora, não é mais assim, tá? Então, assim, esse lenço... Vou ser sincera com vocês. Ele é aprovado. Mas, eu não gosto desse tipo de lenço. Mas, eu não vejo problema nenhum em usar, tá? Então, é isso. Pra você que gosta desses lencinhos da Kimberly Clark, né? Compre, porque ele tá mais resistente, tá bom? O cheirinho dele é bem gostosinho. O cheirinho bem suave mesmo. É um cheirinho que não incomoda. Um cheirinho muito gostoso, tá bom? Meninas, hoje eu queria deixar a indicação de vídeo, de canal. Queria deixar o... Indicar o canal da Luara Espigote. Vou deixar aí o... A fotinha do canal dela e o link na descrição, tá? Luara Espigote, entre livros e fraldas. E o da minha amiga Andressa, né? Andressa Watanobi, do canal Mãe que Cuida, tá bom? Que vocês possam dar uma olhadinha no canal delas. Ajuda elas a crescer também, tá bom? Elas têm conteúdos maternos também. O canal da Luara é bem legal, porque ela posta também coisas... De produtos naturais, assim, né? Ela gosta de produtos naturais, assim como eu. Só que ela faz, e eu não. E o canal da Andressa são produtos que a gente costuma usar pouco. Que ela consegue comprar com preços maravilhosos. Maravilhosos os preços dela, tá bom? Nós temos um canal, um canal de promoções. E se alguém tiver interesse de entrar no... Um canal não, gente, desculpa. Nós temos um grupo de promoções no WhatsApp. Se alguém tiver interesse de entrar no nosso grupo. Deixa o comentário aí. Ah, por favor, me dá o link do grupo. E a gente... Eu ponho o link aí pra vocês, tá bom? Então, um grande beijo, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.